Seja bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Lusquete, hoje nós vamos para mais uma atualização de Andere Simulator Sim, nosso jogo não para, nada para né E hoje nós temos mais um vídeo novo com atualizações, coisas que Andere Dev adicionou E não, eu não pretendo gravar vídeo sobre as polêmicas de Andere Simulator Porque sinceramente galera, já dando um briefing rápido Esse é o tipo de coisa que eu sinceramente não me interesso, não quero me envolver E a única coisa que me interessa em Andere Simulator é propriamente o jogo Eu tô cagando pra qualquer coisa que envolve treta envolvendo Andere Dev E enfim, tá E então sem mais delongas, vamos embora para o nosso jogo, vamos lá Osana tá chegando, a gente já sabe, já estamos esperando E temos informações sobre essa Osana né E atualização começa no quarto da Andere Cha Agora nós temos outra opção, que não dá de ir E obviamente essa opção estará envolvida com a Osana Najime Não tem alguma, e Andere Dev não liberou nenhuma informação sobre isso Não sabemos para onde a gente vai né, porque aqui a gente tem a opção de ir para a escola Para a cidade, para o nosso porão E essa outra coisa que a gente não faz a menor ideia do que é Mas por enquanto não sabemos, não tá ativado Vamos lá Outra coisa que é muito legal que o Andere Dev adicionou É que é o seguinte, o nosso jogo Ele tem uma escola né, tem 10 rivais A gente sabe que a motivação é eliminar todos os rivais, ficar com o Senpai no final Mas no entanto, o Andere Dev botou nessa atualização uma coisa legal Se a gente eliminar 50 pessoas da escola, que não sejam as rivais Obviamente isso seria um genocídio, um desastre, uma coisa terrível acontecendo na escola né Isso é assustador e imagina, qualquer escola do nada, 50 pessoas morrem no período de um ano Ia ser extremamente assustador né Não, na verdade é de dois meses e meio Isso ia ser extremamente assustador Então o Andere Dev disse que assim que 50 pessoas morrerem Ou sumirem, ou forem expulsos da escola A escola fecha Ou seja, se você se liberar de 50 pessoas Incluindo as rivais Assim ó, tipo Vou eliminar toda essa galera aqui tá Sem ser as rivais A escola fecha Por falta de alunos Então ela fecha e o game over É game over certo Essa é outra forma de dar game over Isso é muito louco né Eu não fazia ideia Vamos lá galera Outra coisa que o Andere Dev adicionou Relacionado com a Osana Najime Alguma coisa, aqui ó Pera aí, deixa Eu conseguir as informações dos alunos Vamos pegar aqui por exemplo O armário da Kuderi Tá E a gente vai até o armário dela E a gente pode deixar uma nota Agora os assuntos que a gente coloca aqui na nota né Eu quero falar com você sobre Por favor me encontre No horário Eu espero que a gente esteja lá Tipo é uma mensagenzinha, uma cartinha que a gente deixa pra pessoa Pra pessoa se encontrar com a gente Agora essas informações que diz aqui Eu quero falar com você sobre Isso aqui ó Essas duas últimas opções São relacionadas a Osana Najime O Andere Dev não revelou Vai revelar só quando a Osana Najime estiver implementada no jogo Então pra quem não sabe A gente pode chamar alguém pra um cantinho pra conversar Sobre fazer amizade Sobre notas baixas Lutar contra o mal Atividade suspeita Seus amigos Social media Tipo Facebook, Instagram Essas coisas Bullying O sobrenatural E essas duas coisas que a gente não sabe O Andere Dev disse que isso está envolvido com a Osana Najime Beleza galera Outra coisa também O Andere Dev Foi um dos vídeos passados que eu comentei Que nós temos todas as salas do jogo Cada uma representando algum clube O que seria bem interessante né Falta um clube de literatura aqui nesse jogo É que é o seguinte Uma das salas que tem é a de caligrafia Que é a que eu estou procurando agora E caligrafia Aqui no caso Não é pra você que tem uma letra ruim Não sabe escrever Mas provavelmente a caligrafia seja relacionada com canjis Que são aqueles símbolos Orientais de cada língua Como isso aqui E essa aqui é a nossa sala De caligrafia O Andere Dev ainda pretende implementar coisas novas aqui Mas por enquanto nós temos só isso no jogo E essa sala vai ser extremamente importante Pra eliminar uma das rivais Então tem até aqui uns adereços Na cultura Provavelmente uma cultura japonesa E tudo mais E certos canjis Eu não faço ideia do que significam esses canjis Provavelmente alguém mais dotado de informações saiba Eu não faço a menor ideia Mas essa sala vai ser importante Porque essa sala vai ser pra fazer esses canjis E também Pra eliminar Uma das rivais Beleza? Outra coisa aqui também Gente, eu estou lendo pra cima Porque eu estou lendo na minha listinha Eu só me faço uma listinha Quando eu faço atualização Pra não me perder O Andere Dev modificou A sala De depósito Que é onde tem todas essas tralhas E ele deu uma mexida aqui Bom, esse aqui é o material Que a galera do clube de ciências usa Aí tem umas maletas Tem uns baldes ali O que diz ali? Olha só Olha o easter egg Ah, naso Mas também pode ser lido Osana Ao contrário Meus easter eggs do Dev aí, cara E tem uns cones aqui Se eu quiser trancar o trânsito na escola Eu boto uns cones Aí tem a tinta da Osana ali Tem uma madeirinha aqui Isso é apenas um cenário, né? Pra enfeitar mais o nosso jogo E deixar ele mais fechadinho Vamos lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah sim, tem Tem mais uma Nós sabemos que tem as armas A Andere Simulator tem diversas armas, né? A gente sabe Vou invocar aqui as armas pra vocês Tem essas armas a princípio, tá? Tem uma anilha Tem uma serra elétrica Tem um taco Tem uma espada Tem uma faca Existe uma grande diferença Entre uma espada Uma faca E uma serra De um taco E de uma anilha Qual é a diferença? Eles não cortam O taco e a anilha Elas não rasgam No caso A pessoa Então o Andere Dev Disse que a partir De agora Itens que não furarem a pele No caso Como um taco Eles não realizarão esse ato Eles não deixarão sangue Então, ó Eu eliminei ela, tá? Dei com um taco na cara dela Não vai mais sair sangue Porque não faz sentido Eu dar com um taco Na cabeça da pessoa E sair uma poça de sangue Isso não encaixa No nosso jogo, né? Porque no máximo Tu vai esmagar a cabeça Da pessoa Com um tacaço no cérebro Tu quer usar Um traumatismo crâniano Mas isso não vai fazer Tipo, explodir sangue Que nem a gente tava vendo Com qualquer arma A gente podia, sei lá Bater a pessoa Com um pedaço de plástico Uma madeira Um pedaço de madeira Na pessoa E ela acabava Se jorrando Sangue, beleza? Bom Mais um detalhezinho Pequeno Três novos penteados Eita Bonitão esse aqui Né, mano? Nossa Vai lá Nossa, que bonito cabelo Meu Esse aqui Eu nunca sei as referências Dos penteados Desculpa, galera Esse aqui Nossa, parece que uma calda Sai do cantinho do cabelo dela Ele ali Calda branca Legal São mais três penteados E o André Deve Diz que com esses três penteados Soma-se um total Um total de duzentos penteados Um total de duzentos penteados Já para a nossa André Deve Então quando a gente aperta H A gente tem um total de duzentos penteados Já para a nossa personagem No futuro, quem sabe a gente possa customizar isso Mas não é nada certo ainda Então enquanto isso A gente fica com esses penteadinhos Muito maneirinhos aqui Mas vamos lá Outra coisa que tem de novo É que o André Deve Ele adicionou uma nova franquia O que é uma franquia? A gente sabe que Todo jogo ele tem uma história Tá? Deixa eu ver aqui Qual é o horário certinho dessa coisa Todo jogo ele tem uma história E tem sub-histórias dentro O que são sub-histórias? São mundos fictícios Que existem dentro do jogo Aqui no André Simulator A gente tem esse gamezinho aqui Da Magic, Mikio, não sei o que Ela é uma personagem de mangá A sub-história de André Simulator E ela faz parte da galera do clube de cien Clube de ciense, clube de fotografia Que tira fotos Mas na real eles discutem sobre ela Na salinha que eu vou mostrar pra vocês Que é Assim ó Eu não sei se eu tô me fazendo entender Mas existe Uma historinha aqui ó São mangás dentro do jogo Tá? A gente sabe Isso aqui são os mangás dentro do jogo O Life Note ali também Esperado em Death Note Tudo bem? E o André Deve adicionou mais uma Mais uma dessas historinhas Desses mangazinhos Dentro Começou a atacar um alarme na rua Peço desculpas Dentro do nosso jogo No qual a galera do clube de ciências Como desse maluquinho aqui Eles se juntam pra conversar Eu só tenho que achar onde eles estão Eu tenho que ver onde eles vão estar Eu tenho que ver até que horas é o Cleaning Time Ok A gente vai acelerar o tempo Até acabar a hora do Cleaning Time Eu não sei se vai Se o Cleaning Time vai até as 4 E a gente vai encontrar esses rapazes Falando sobre Esse novo Mangá Podemos dizer assim Tá o Cleaning Time 3,54 55 56 57 58 Ó, tá O cientista veio pro clube de ciências Beleza Vamos ver se a gente acha mais algum cientista Tem mais outro cientista aqui Cientista Estudantes de ciência, né mano Ok Mais um aqui Tem três Faltam dois Deixa eu ver Tem mais um aqui É do clube de ciências, né Intervalo Meninos do clube de ciências Exato São esses Vamos ver se eles vão conversar Tá Não, a princípio Acho que não são eles, mano E o André Deve Diz que seriam sobre eles Provavelmente não seja O clube do Clube do Scooby Dubidoo Eu acho que também não Mas o André Deve Diz que eles tinham uma fala nova Após o horário de limpeza Da escola Que é esse horário Aqui Das 4 horas Na segunda-feira No entanto Eu não achei Mas talvez Deve ser alguma conversa Fútil sobre mangá E tal Sobre mais mangazinho Nada muito É... Diferente aqui Que vai mudar muito A história do nosso jogo Beleza, galera Então... É, parece que não tem Conversa nenhuma E... Deixa eu ver Não, não deve ser Esses bizarros aqui Não, eles ficam trabalhando Parece que não converso Eu não sei Eu não sei qual é o horário Deve ter um horário certinho Mas é detalhezinho Pequeno, né Vamos lá Tá, o que a gente já viu aqui Se matar 50 pessoas Intervalo de segunda Luta se desarmar Tá Acho que agora A gente já pode ir Para o principal Dessa atualização E Andere Simulator Tem sub-histórias Como eu acabei de dizer E uma dessas sub-histórias É da Sakyubasu E da Enkyubasu Que eu gosto de brincar Que são as irmãs demônio As irmãs demônio Elas são Eu chamo elas assim Porque de certa forma Elas são conhecidas Na escola Elas tem uma certa Característica De Pegarem elementos As pessoas Tratam elas como Demônios Tá Então aqui ó Sakyubasu Gosta de passar o tempo Com a sua irmã mais nova Os rumores De que ela Uma Sucubus Se você não sabe O que é Sucubus Pesquisa aí Uma Sucubus É disfarçada De uma estudante Do colegial Mas apenas um idiota Acreditaria nisso E aí nós temos Ah o Senpai Passou aqui Já fudeu meu rolê Aqui ó E nós temos a Inkyu Que os rumores De que ela é uma vampira Então É uma Sucubus E uma vampira Elas eram personagens Suspeitas Já fiz até um vídeo Teoria sobre elas Bem legal Tem um vídeo Teoria do Anel Da Sakyu E Isso é muito louco E agora E Andere deve mexer Nelas Porque provavelmente O que ele diz aqui É que Peraí Vamos devagar Elas mudaram Elas não sentam mais Naquele lugarzinho Elas andam juntas Agora conversando Coisas só pra elas ouvirem Então a gente Não pode ser Pega Com elas A gente não pode Ver elas conversando A gente tem que Se esconder Pra ouvir a conversa delas E são conversas privadas Todos os dias Elas conversam Em segredo E a Yandere Tia Não pode Pegar elas conversando Não pode ser vista Por elas Tem que Escutar as conversas Meio que escondida Isso parece ser Umas conversas Meio tensas Que é o que a gente Vai descobrir agora Haverá um total De 50 conversas Das duas Que vão revelar Alguns easter eggs Ou informações importantes Se elas realmente São demônias ou não E elas mudarão A conversa Se a polícia Visitar a escola Ou se a Yandere Tia For vista Por uma delas Realizando algum assassinato Ou algo do tipo Tá E segundo deve Elas mudaram Essa rotina Porque elas Andam pela escola Procurando algo E aí é que tá O que será Que elas andam Pela escola Procurando É isso que a gente Vai tentar descobrir Agora Vou tentar Estalquear elas Ó lá Ó lá Elas estão pela escola Procurando algo O que eu não faço Ideia do que seja Eu vou acompanhar elas Pra ver qual a conversa Que elas têm É como se elas Tivessem perdido Alguma coisa E alguma coisa Tivesse escondida Eu quero ver Quando é que elas Conversam Não sei se é No horário do almoço Ou se todos os dias Elas ficam nessa rotina De procura Ó lá Elas vão procurar Lá também Então elas estão Mais misteriosas Do que nunca Galera Vamos ver Elas procuram Onde o budo treina E a gente vai Como um ninja Aqui né Mano Só catando O que elas têm Vamos procurar Será que elas procuram Lá na pedra Na árvore de pedra O que tem de errado comigo Eu tô dando agachada Mano Tô com dor Nas pernas Será que elas vão Procurar Lá na árvore Ó Elas vão lá Procurar Na árvore Mano Meu Deus Tá Vamos acompanhar Elas Ah vai Ela parou Pra pegar Um bolinho Ok A gente tá atrapalhando A pista aqui Dos guri correndo Né Vamos ver Tá bom Provavelmente Essa seja A rotina Delas E aí é que tá Mano O que que elas Tão procurando Porque a gente Sabe Quando a gente Pega o anel Da saque A gente vai Pra árvore E dá aquele som É Tethering Parece que alguém Tá morrendo Tethering Né E aí a gente Não sabe do que se trata E tem alguma coisa Embaixo da árvore Que isso a gente já sabe Que é algum tipo De mistério Envolvendo essas duas Que são bem demoníacas Ah Mas é que tá Onde isso vai levar O que que elas Tão procurando É tanta pergunta Sem resposta Que eu não sei Mas que elas São suspeitas Isso é óbvio Né E elas ficam lá Procurando os paranóis Delas Bom Vamos ver se elas Vão repetir Essa rotina Se não repetirem Ou se repetirem Provavelmente vão repetir Não Elas Elas não repetem Olha só Onde elas vão Ok Tá Pra onde elas vão agora Elas tão na procura Mano Acho que repete A rotina É Repete a rotina Nossa Essa caminhada Muito suspeita Ó Eu vi um taco De beisebol No ginásio Mas essa escola Não tem Não tem um campo De beisebol Porque a escola Deixa os estudantes Essa escola Não tem espaço suficiente Pra atividades de esporte Então a Academy Deve ter com a outra escola A Academy Está permitida Campo de treino Trouxe seu próprio equipamento Por isso eu não vejo Equipamentos de treino aqui Isso faz sentido Mas essa escola Não tem um time De beisebol Ou de futebol Não esse ano Mas nos anos anteriores Esses times existiam Eu vi que era um Que era prestigioso Fazer parte do clube de esportes Por que poucas pessoas Então interessadas Décadas atrás Academy Tá Meu Deus Os clubes de ciência De coisa Era mais famosos Do que Para um tempo Isso foi como O público general Percebe a academia Meu Deus Caraca O líder do clube Quero competir Em triathlons Nas Olimpíadas Então ela está Focando Em correr Esquilhar E bicicleta É por isso O clube Especializa Nessas áreas Uau Você sabe Tudo Ok Ok Mano Legal O que elas estavam Conversando Aqui Elas estavam Conversando Tá Por que tem taco De beisebol Na escola Se a gente Não vê um time De beisebol Porque não tem Uma bola de futebol Se a gente Não vê Uma bola de futebol Aí Uma das irmãs Estava dizendo Não Eles praticam Corrida E natação E por que Eles praticam Só isso Eles são Uns clubes de esporte Porque o time Eles né Os meninos Estão tentando Participar Das olimpíadas De triatlon Que é aquela competição De natação Corrida E ciclismo E aí Elas se perguntam Tá Mas por que Tem pouca gente No clube de esporte Sendo que eles podem ser Atletas olímpicos Porque essa escola Que era mais direcionada A pessoas ligadas A ciência Aí uma delas Diz Poxa Mas É uma escola De nerds Aí tipo É É meio que uma escola De gente Extremamente inteligente Sabe Mas no entanto O clube de esportes Ele não tem O mesmo prestígio Que tinha antigamente Porque antigamente Havia times Aqui na escola Mano Olha isso Que legal Velho Tinha times Na escola De Academy High Não tinha um time De futebol Tinha um time De beisebol Será que nos anos Da mãe da Andretia Quando a gente For jogar o jogo Haverá Esses times também Pra gente Aproveitar E ver assim As pessoas jogando Futebolzinho Mano Jogando uma pelada Ou jogando uma partidinha De beisebol É o que a gente vai ver Eu vou esperar Elas Verificarem aqui E ver se elas vão sentar ali Que eu vou ficar aqui Escutando as fofocas As fofocas Vamos ver se elas vão sentar Não Elas seguem a rotina Ok Eu acho que isso É É todos os dias Na primeira rotina Né Meu Deus Cara Isso é muito legal Tá Vamos ver No dia seguinte Então O que elas vão conversar No dia seguinte A Yano sai da escola Tudo mais Vambora Beleza Vamos dormir Cara Mó legal isso Elas tem uma conversa Pra cada dia Mesmo nos que segunda-feira Não tenha aparecido Conversa nenhuma E elas só conversam Quando a Yandretia Não tá ali Tá ligado E é umas conversas Sobre a escola Tipo umas curiosidades Da escola Que a gente não encontraria No jogo Isso é muito bacana Porque a gente acaba Conhecendo um pouco mais Do jogo Sem precisar ler Ou catar informações Informação dentro Do próprio jogo Ok Eu já vou Já vou olhar Pro lugarzinho Da fofoca Né meu Fofoca Ficar aqui Pro lugarzinho Da fofoca Esperar todo mundo Sair Esperar elas virem Senta aí Senta aí Que hoje Eu vou ouvir Tudo Vamo lá Eu vou escutar Depois eu traduzo Pra vocês Vem Senta aí Sim Querida irmã Essa escola Logo é uma Flau de Sakura De Sakura Por que tem um Logo diferente Na porta Diante da escola A emblema Diante da escola Diante da escola É o logo Da Saico Corporação Eles Chegamos a escola E ainda Fundam A hoje Isso é Uma Comunidade De tecnologia De certo? Por que Construiriam a escola? O fundador do Psycho Corp queria dar a melhor experiência de escola possível para sua filha, então ele pediu a construção de uma toda a academia, apenas para ela. Ele deixou ela designar tudo sobre isso, de forma da construção até o nome mesmo. Wow, ele parece um bom pai, mas por que isso é a primeira vez que eu ouço sobre isso? Em moderno tempo, o Psycho Corp não tenta fazer a academia parte da sua imagem pública. Em moderno tempo, o Psycho Corp começou a distanciar-se de academia na década dos anos 90, depois de uma certa... ...controversy. Oh, isso parece muito brilhante. Diz-me tudo sobre isso, irmã! Oh, irmã, como vezes eu te digo, que o gossete é um pouco descoberto. Sim, sim, eu sei. Por favor, querida irmã, Psycho é um nome muito importante nesse mundo. Se você falar como se o nome não fosse familiar para você, você vai dar um monte de descoberto. Entendi. Obrigado por me olhar, sis. Meu! Elas aqui estão falando sobre a Psycho Corporation. E a irmã mais nova, né, pergunta, tipo, mano, por que a escola tem esse símbolo aqui, que é uma árvore de cerejeira, né, que é a árvore que a gente tem lá no fundo da escola, que a gente bem conhece. E aí a irmã conta aquilo que a gente já sabia. Não, a Psycho Corporation é uma empresa de tecnologia que fundou a escola, porque o pai de uma menina pediu para ele montar uma escola dos desejos que ela queria e tal, dando até um nome para a escola. Toda aquela coisa que a gente já sabe, que eu já falei em um vídeo sobre a história da família Psycho, tá? E aí ela vai falando, ah, a Psycho faz tudo isso, mas na década de 90, a Psycho se afastou da escola por causa de uma controvérsia. Que provavelmente seja aquela coisa da filha não querer herdar a herança Psycho, da família e tudo mais. E, mano, olha que top, velho! Que top, mano! Que top, mano! Foda! Foda demais! E aí ela disse, ah, todo mundo conhece a Psycho. Se você não conhece a Psycho, você vai levantar suspeitas, porque tudo envolve a Psycho na história do jogo. Então, tipo, não na história do jogo, mas no universo do jogo. Tipo, todas as... Por exemplo, celular, computador, qualquer coisa envolvida de tecnologia, a Psycho tá metida no meio. Então, a Psycho é extremamente importante na história do nosso jogo. E olha que louco, né? Beleza, vamos acompanhar aqui na quinta-feira as falas delas de novo. Escutar uma fofoquinha, né? Quem não gosta de uma fofoquinha? Ok? O que eu posso fazer aqui? Posso me sentar? Não, não. Eu quero me sentar. Eu quero ouvir a fofoca. Vamos lá. Fofoca do dia. Hoje eu virei aquelas apresentadoras de programa, tá ligado? Que aí adoro a fofocar da vida dos outros. Vem, vem. Vem que é fofoca. Qual é a fofoca de hoje? Vamos lá. Vem, irmã? Sim, querida irmã? Eu acho que a escola perdeu um monte de palmas que deveria ter. Tipo de palmas de palmas, por exemplo. Como este lugar funciona? Tem palmas de palmas de palmas, mas a entrada está escondida. Na verdade, há muitos palmas escondidas. A escola foi construída para que qualquer coisa irrelevante para os alunos ser escondida de plena. Caraca. Mano, mais uma informação sobre a nossa escola. Essa é que é a novidade para mim. A escola tem salas secretas. Quando a irmã mais nova pergunta, não tem uma sala que seria tipo de aquecedores, não é de aquecedores, mas é uma boiler room. Putz, vocês podem... Eu me esqueci o que é boiler, mas pesquisa aí no Google, tu vai achar a tradução. Eu me esqueci realmente o que é boiler room, mas seria tipo uma sala de máquinas, por exemplo, alguma coisa específica. E a irmã disse, não, tem, tem, só que está escondida. Muitas coisas na escola estão escondidas. Há salas secretas escondidas na escola, onde os alunos não podem entrar, ou não conseguem entrar, porque meramente está invisível. Uau! Há também, há também, a partir das 6 horas da tarde, quando os alunos vão embora, uma equipe de limpeza da escola vem trabalhar na escola para deixar a escola limpa. Ou seja, a escola tem funcionários. Cara, que massa! Mas eu acho que a coisa mais louca é ela comentar, mano, tudo isso foi por causa que aquela menina que meio que deu um nome para a escola, que quis que a escola fosse desse jeito, sumiu há 30 anos atrás. 30! Quando ela deve ter largado tudo e ido atrás da irmã dela, que é como a gente bem sabe. Mas ela designou, acho que a coisa mais bizarra e mais legal disso é saber que a escola tem passagens secretas, salas secretas, que a gente desconhece. se a gente tiver acesso à planta arquitetônica da escola, seria uma coisa bem legal porque a gente descobriria salas secretas de Anderic Simulator. Olha que foda! Parabéns, parabéns! Gostei muito disso. E vamos para a última fofoca do dia, que é de sexta-feira. Vamos ver qual é a boa de hoje. Até aí que hoje é dia de fofoca. Sim, querida, irmã. Há uma semana toda e ainda não encontremos nenhum signo do que estamos procurando. Tenha paciência, amada irmã. É muito rápido para desistir. Nós temos que continuar procurando. Mas eu estou meia muito foda aqui. Então, a única coisa interessante que encontramos é aquela garota. Ei, você acha que ela é uma das pessoas? Talvez. O que é que ela é? Eu acho que nós podemos fazer algo sobre isso. Parece divertido. Cara, conversa rápida. Elas estão procurando alguma coisa, como a gente bem sabe, tá? E a gente não sabe o que é. A gente sabe que elas são suspeitas. A gente sabe que o anel delas envolve aquela árvore lá, que a gente escuta a voz E elas estão procurando alguma coisa e não acham uma irmã que está ficando entediosa. E elas disseram, a única coisa suspeita que a gente sabe é aquela menina. Será que aquela menina encaixa para o que a gente quer? E a irmã mais velha disse, talvez. Quem sabe? E a irmã mais nova, ah, isso é divertido. Aí ela disse, a irmã mais velha disse, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa mais para frente sobre isso. Mano, quem é a menina que vocês estão procurando? Sou eu? Ou é outro personagem da escola? O que ela tem a ver? Será que é alguma coisa de sobrenatural que elas envolvem? Não sei. Descubra no próximo episódio de Anderic Simulator. Bom, pessoas, o vídeo foi mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, tivemos segredos revelados da escola. Comenta o que você achou de mais uma atualização de Anderic Simulator. Desculpa o vídeo ter sido grandão. Abraço, molusquete, até o próximo episódio. Valeu e falou!